Aqui nós vamos falar de um exemplo, de um exercício, de uma situação problema, para que nós possamos aplicar a lei de Hess, tá legal? Esse é um alto forno, pessoal. O alto forno, na realidade, ele é um equipamento utilizado para produzir o aço, tá? O que é o aço? O aço é uma liga de ferro com carbono, uma liga intersticial, né? O que seria uma liga intersticial? Quando nós temos os átomos principais, que aqui no caso seriam os átomos de ferro, ok? Que seria, digamos assim, o nosso metal solvente, aquele metal que tem maior quantidade, aquele elemento que está em maior quantidade. E nos espaços vazios decorrente da própria estrutura, nós temos a acomodação de átomos menores, que no caso seria o carbono, tá? Então, o aço é uma liga de ferro com carbono, tá legal? E a vantagem, na realidade, dessa liga é aumentar e otimizar as propriedades mecânicas do ferro, tá legal? Como que o aço, ele é produzido? Então, ele é produzido nesse sistema, que é chamado de alto forno, tá legal? Esse sistema, na realidade, ele é alimentado com hematita, que é a nossa fonte de ferro, né? O óxido de ferro 3, o Fe2O3, tá legal? E ele é alimentado também com oxigênio, né? Com ar atmosférico, na realidade, que é a fonte de oxigênio. E nós temos também carvão. Então, basicamente, as matérias-primas que são introduzidas nesse alto forno é carvão, hematita, que é o óxido de ferro 3, né? O nosso mineral, fonte de ferro, e ar atmosférico. O que acontece dentro desse alto forno, na realidade? O carvão que é introduzido, devido à presença de ar, inicia o processo de combustão do carvão. Então, nós vamos ter tanto o processo de combustão completa, que leva à formação de CO2, como o processo de combustão incompleta do carvão. Então, nós temos a queima do carvão dentro do alto forno, tá legal? E, além disso, o que acontece? Uma vez que o carvão é queimado, ele produz, na realidade, energia, ele libera energia, uma reação de combustão, processo exotérmico, e essa energia vai ser usada para a produção do aço. Então, a reação, que é o processo de redução da hematita, então, se vocês observarem aqui essa reação global, nós temos a hematita reagindo com monóxido de carbono, formando CO2 e ferro metálico, tá legal? Então, esse ferro metálico que nós temos aqui é o ferro zero. Então, nós temos aqui, na realidade, o processo de redução da hematita. E esse processo, ele é um processo endotérmico, ou seja, ele só acontece se for fornecido calor. E da onde vem o calor para essa reação? O calor vem da queima do carvão, ok? Então, o carvão é queimado, libera energia, e essa energia, ela é aproveitada para a reação de produção do ferro metálico, tá legal? E o que acontece, na realidade? Essa reação de produção do ferro metálico, ela ocorre em três etapas. Então, se vocês observarem aqui, nós temos a primeira etapa, no qual a hematita reage com monóxido de carbono, ok? Formando esse intermediário, que é o Fe3O4 mais CO2. Essa espécie, Fe3O4, continua reagindo com monóxido de carbono, formando o óxido de ferro 2, o FeO, e o óxido de ferro 2 continua reagindo com monóxido de carbono, formando ferro metálico, tá? Esse processo, eu acho ele bastante interessante, porque o carvão, na realidade, ele apresenta três papéis nessa reação. Uma desses papéis é o que eu acabei de comentar, ele é uma fonte de energia, então a queima do carvão libera energia para o processo de produção do ferro metálico, que é um processo endotérmico. A segunda função do carvão é fornecer monóxido de carbono. Qual é o reagente que vai produzir, que vai fazer com que a hematita sofra redução? O ferro da hematita sofra redução. É o monóxido de carbono. Então, se vocês observarem, nós temos a hematita reagindo com monóxido de carbono. De onde veio esse monóxido de carbono? Esse monóxido de carbono, ele vem da queima do carvão. Então, o carvão queima, libera energia, libera monóxido de carbono, que é a matéria-prima para essa reação. E, além disso, eu havia comentado com vocês que o aço é uma liga de ferro com carbono. Então, na realidade, esse ferro metálico aqui que é produzido, ele vai ser produzido numa mistura, numa liga, no qual vai conter também carbono, que veio, na realidade, da composição do carvão. Tudo bem? Então, ele tem essas três funções. Liberar energia, fornecer monóxido de carbono para que a hematita sofra redução e também formar a liga. Ele vai preencher os interstícios da estrutura do ferro metálico, formando o aço. E se vocês observarem aqui, essa reação acontece em três etapas. A primeira libera calor, a primeira é exotérmica, e as outras duas são endotérmicas. Mas, nós precisamos entender, na realidade, a energia envolvida na equação global, e não nas suas etapas. Porque é a energia envolvida na equação global que vai nos dizer se esse processo realmente vai precisar ou não do fornecimento de energia. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho com esse exemplo. Então, aqui, o meu objetivo era só que vocês entendessem um pouquinho essa reação em si. E vamos verificar aqui o nosso probleminha, que vai envolver o processo de produção do aço. 4,8 toneladas de minério de ferro foram introduzidos em um alto forno para a produção de ferro. Sabendo que a energia necessária para a redução do minério de ferro a ferro metálico é proveniente da queima do carvão, do carvão coque, calcule a energia necessária para que todo minério de ferro presente seja convertido a ferro metálico e também a massa de carvão necessária. Considere que a queima do carvão tem uma taxa de 60% de conversão para o CO2. Então, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos 4,8 toneladas de minério de ferro, que é a hematita, o Fe2O3. Ok? Esse material foi introduzido no alto forno e nesse alto forno nós vamos ter carvão e também ar. E ele está pedindo a energia necessária para que esse processo aconteça, para que todo esse minério seja convertido em ferro metálico. Ok? A energia necessária e a massa de carvão que eu preciso para fornecer essa energia. Ok? Então, são essas duas perguntas. A quantidade de energia, a entalpia total e a massa de carvão que eu preciso. E aí ele diz assim, considere que a queima do carvão tenha 60% de conversão para CO2. O que essa informação nos diz? Que da massa total de carvão que nós temos no sistema, 60% dela vai reagir de modo completo, produzindo CO2. Ok? E aí nós temos essa energia envolvida, menos 393,6 quilojoules. E o restante, os outros 40%, combustão incompleta, que leva à formação de CO. Ok? Então, nós temos aqui as reações envolvidas na etapa de produção do ferro e nós vamos aplicar a lei de Hess para resolver esse exercício. Antes de qualquer coisa, nós precisamos encontrar, na realidade, o ΔH da reação global, né? Na realidade, a minha reação global aqui está aparecendo o ΔH para vocês, mas não era para aparecer, não. Na realidade, nós vamos calcular. Então, nós vamos entender de onde saiu esse valor, esse mais 129,2 quilojoules, tá bom? Desconsiderem nesse momento que está aparecendo esse valor. Na realidade, o nosso objetivo agora é encontrar o ΔH da reação global, ok? Então, nós temos as etapas, essas são as etapas aqui envolvidas e nós vamos chegar nessa reação global a partir das etapas e, com isso, determinar o calor envolvido na reação global. Então, o que a gente precisa analisar? Na reação 1, pessoal, na primeira reação, o que nós temos em comum com a reação global? Se vocês observarem, o CO e o CO2, eles aparecem em todas as reações. Então, eles não podem ser um parâmetro de comparação para mim nesse aspecto, porque ele não é característico da primeira reação. O que realmente é característico da primeira reação, da primeira etapa, e da reação global, é, na realidade, o óxido de ferro 3, o Fe2O3, ok? Então, o que acontece? O que eu preciso observar para que eu possa aplicar a lei de Rez nesse processo? Essa é a etapa 1. Essa é a etapa 1. Nós temos a mesma quantidade de hematita, que é o Fe2O3, temos. Em ambas as reações, nós temos 3 mols de óxido de ferro 3. Outra pergunta, está do mesmo lado da reação, comparando as duas? Sim, na reação da etapa 1, está do lado do reagente, e na reação global, está do lado do reagente. Mesma quantidade, está do mesmo lado da reação, eu vou copiar, ok? A reação 1, da maneira como ela está. Então, eu estou representando a primeira etapa aqui, da maneira como ela está. porque eu tenho que acertar as quantidades. E o que eu observei? Que o óxido de ferro 3 é o componente exclusivo que se repete na global e na primeira etapa da reação. Então, ele tem que estar do mesmo lado da reação, ok? Ele tem que estar do mesmo lado e na mesma quantidade. Então, como está tudo certinho, eu representei a primeira reação do jeito que está. Agora, nós vamos analisar a segunda reação. Na segunda reação, pessoal, o que vocês precisam observar? Existe uma espécie química, que é o Fe3O4, que ele é um intermediário de reação. O que são intermediários de reações? São espécies que são geradas durante as etapas, mas são consumidas no processo. Então, o óxido de Fe3O4, ele é, na realidade, ele é gerado na primeira reação e consumido na segunda reação. Ele não faz parte da reação global. Se ele não faz parte da reação global, ele é um intermediário de reação. Portanto, a mesma quantidade dele que foi gerada na reação 1 tem que ser consumida na reação 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a reação 2 por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque na primeira reação foram produzidos 2 mols de Fe3O4. E toda essa quantidade de Fe3O4 tem que ser consumida na etapa seguinte, porque ele é um intermediário de reação. Então, toda a quantidade gerada precisa ser consumida posteriormente. E com isso, eu multipliquei toda a reação por 2, inclusive o ΔH. Ok? Então, agora o ΔH não é mais 36,8, mas 73,6 kJ. Agora, nós vamos analisar a terceira etapa da reação. Na terceira etapa, nós também temos um intermediário que é o óxido de ferro 2, o FeO. O que que acontece? Essa espécie, ela não aparece na reação global. Se ela não aparece na reação global, significa que ela é um intermediário de reação. Ela é produzida na primeira reação e consumida, ou melhor, ela é produzida na segunda reação e consumida na terceira. Então, toda a quantidade que está sendo produzida na segunda etapa tem que ser consumida na terceira etapa. Portanto, eu vou ter que multiplicar por 6, porque eu tenho 6 mols de FeO produzidos na segunda etapa. Toda essa quantidade, ela tem que ser consumida na etapa 3. Então, eu multipliquei toda a etapa 3, ok? por 6, inclusive o delta H. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas três reações. E se nós fizermos o raciocínio corretamente, nós vamos, a soma dessas três reações vai me dar a reação global, ok? Então, o que nós podemos? Tudo que se repete nas mesmas quantidades e em lados opostos, eu posso cancelar. Então, se vocês observarem, nós temos 2 mols de Fe3O4 sendo produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Então, são cancelados, ok? Tenho 6 mols de óxido de ferro 2 sendo produzido na segunda etapa e consumido na terceira. Então, eles também podem ser cancelados. Sobrando, né, somando isso, nós vamos ter 3 mols de Fe2O3 mais, somando todo o monóxido de carbono aqui, vai dar 9 mols de monóxido de carbono que vai dar 6 mols de ferro mais 9 mols de CO2 aqui somando das três reações. Quanto é o delta H dessa reação? Mais 129,2. Da onde veio? De onde veio esse valor? Esse valor veio da soma dos delta H das três etapas. Feito os ajustes que fizemos, ok? Então, menos 47,6 mais 73,6 mais 103,2 totaliza em 129,2 quilojoules. O que isso significa, pessoal? Isso significa que, apesar desta reação, ela ter uma etapa que libera calor, como um todo, o processo global, ele é endotérmico, ok? Ou seja, é necessário fornecer energia para que essa reação aconteça. De onde vem essa energia? Essa energia vem da queima do carvão, tá legal? O que nós vamos fazer agora? No exercício, ele pedia duas coisas. A massa de CO2 e a energia necessária, ok? Para que 4,8 toneladas, ok? de hematita sejam convertidas a ferro. Ou seja, quanto que eu preciso de energia para converter 4,8 toneladas de óxido de ferro a ferro metálico? De acordo com a reação, pessoal, a massa de Fe2O3 nessa reação corresponde a 480 gramas, né? Então, nós temos a massa molar da hematita vezes 3, porque nós temos 3 mols aqui. A massa molar da hematita é 160 vezes 3, 480 gramas, tá legal? Aqui eu simplesmente passei para quilos, então, 480 gramas equivale a 0,480 kg, ok? O que que isso significa? E por que que eu passei para quilos? Como a gente está falando em 480 aqui toneladas, tá legal? O que que nós temos na realidade? Essas 480 toneladas corresponde a esse valor aqui, né? 480 mil multiplicado por mil, tá bom? Pessoal, acho que no enunciado está 4,8, vou até voltar, mas considere, depois eu arrumo aqui, considere aqui, tá bom? 480 toneladas, tá legal? Deixa eu ver se eu consigo mexer, não, não vou conseguir mexer agora, senão eu vou tirar do ar, tá? Mas é, considere aqui como 480 toneladas, tá? Que foi isso que eu considerei aqui no cálculo, só para a gente não, não, não se perder aqui em relação ao valor, tá legal? Então nós temos aqui esse valor, ok? E o que que a reação está nos dizendo? Que 0,480 quilos corresponde a essa quantidade aqui de energia, é o que está na reação, ok? Para que reaja 0,480 quilos de hematita, eu preciso de 129,2 quilojoules de calor, ok? Para essa quantidade de hematita, quantos quilojoules eu vou precisar? Então aqui vocês têm o valor sendo aqui representado. Da onde vem esse valor? Da queima do carvão, tá legal? Então esse valor ele vem da queima do carvão. Então o que que a gente vai analisar agora? como que essa quantidade de energia, tá legal? Qual a massa que vai me fornecer essa quantidade de energia? Eu preciso dessa quantidade de energia para aquela quantidade de hematita ser convertida a ferro metálico. Agora, essa energia vem do carvão. Então qual é a massa de carvão que eu tenho que colocar no sistema? Tá legal? E aí tem um dado importante. No enunciado dizia que 60% da massa de carvão presente basicamente no enunciado do exercício tá legal? Era convertido em CO2. Então 60% da massa de carvão passava pelo processo de combustão completa. E o restante, os outros 40% dessa massa do processo de combustão incompleta. Então o que que isso significa na realidade? O que que isso significa? Se eu tenho uma massa que eu não sei o valor, eu chamei de M. Tá legal? 60% de M participa da reação 2, ou seja, 06. Ok? Se eu tenho um total M, 06 participa da reação 2 e 04 da reação 1. Não sei quanto vale M. Mas o que que eu sei? Que o ΔH da reação 1 mais o ΔH, a energia liberada na reação 1 mais a energia liberada na reação 2 é igual a 1,2 vezes 10⁶ quilojoules. Tá legal? E aí o que que nós temos? Pela reação, o que que está dizendo, o que que essa reação está nos dizendo? Agora eu estou considerando a reação 1. A massa de carbono nessa reação é 12 gramas. Então, 12 gramas de carbono libera 110,6 de energia. Quanto que eu tenho de carbono na reação 1? Eu tenho 0,4 de uma massa que eu não sei que eu chamei de M. Então, 0,4 de M corresponde ao ΔH1. Nós resolvemos essa continha aqui como uma regra de 3, né? Então, multiplicando em cruz e isolando o ΔH1, nós vamos chegar a um valor de 3,7M. Ou seja, eu não consigo sair daqui porque eu tenho duas incógnitas. Eu não sei quanto é o ΔH1 e não sei quanto é M, ok? Mas eu vou fazer a mesma representação agora para a reação 2. 12 gramas de carbono na reação 2, ok? Liberam 393,6 de energia. 0,6 que é a massa que participa 0,6M, né? Que é a massa de carbono da reação 2 libera o ΔH2 que eu também não sei quanto é. Resolvendo essa equação como uma regra de 3 multiplicando em cruz e isolando o ΔH2 eu sei que o ΔH2 é igual a 19,7M. ΔH1 mais o ΔH2 tá legal? Tem que dar a energia que eu preciso. Então, quanto é a energia que nós calculamos anteriormente? 13, ou perdão, 1,3 vezes 10⁶ quilojoules. Essa é a energia que eu preciso. E essa energia tem que vir das duas reações. Então, somando a energia da reação 1 mais a energia da reação 2 tem que dar o total de energia que eu preciso. Ou seja, quanto é o ΔH1? 3,7M. Quanto é o ΔH2? 19,7M. Então, agora, substituindo o ΔH1 e o ΔH2 por esses valores aqui em função da massa, agora sim é possível determinar a massa. Ok? Então, 3,7M mais 19,7M vai dar 20. 23,4M isso é igual a 1,3 vezes 10⁶. Tá legal? Esse valor aqui na realidade é o valor sem arredondar, tá pessoal? Mas considerem 1,3 vezes 10⁶. Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter uma massa de 5,5 vezes 10⁴ gramas de carvão. Ok? Calculamos a energia necessária. Como que nós calculamos a energia? Pela lei de Hess. Então, o que diz a lei de Hess? Independente do caminho que você utilize para fazer essa reação das etapas, a energia envolvida no processo vai ser sempre a mesma. Então, eu posso calcular o ΔH de uma equação se eu conhecer o ΔH de equações intermediárias a essa. Então, utilizando a lei de Hess, nós calculamos o ΔH da reação global. A partir desse ΔH, nós calculamos a energia necessária para uma dada situação, uma dada quantidade de óxido de ferro. E, em função dessa energia, nós verificamos qual é a massa de carvão que me fornece essa energia, que é exatamente o que vocês têm representado aqui. aqui.